A gente começa falando da transparência, de transparência eleitoral, tema que dominou as manchetes na semana. Integrantes do Executivo, Legislativo e do Judiciário se manifestaram sobre o assunto. Na segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral informou que rejeitou as sugestões das Forças Armadas para mudanças nas eleições deste ano. Depois, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, chegou a usar um trocadilho para criticar o papel dos militares na eleição. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse. Mas, na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será...